Salve família, firmeza? Mais um vídeozão, a Leite Moto 2 Vida Real, família, tô aqui com a BNZone, o robôzão, a BNWR1200, mano, falar pra vocês aí, que hoje não tô de boa, minha hornet foi presa, família, isso aí, minha hornet acabou sendo presa, cara, tava dando um rolê de boa, mano, acabei caindo na blitz, mano, nossa, mano, vacilei, entrei na rua, mano, tava tendo um blitz, tava pra mim voltar na blitz, né, sem os polícia haver, mas decidi enfrentar a blitz, por que a hornet foi presa? Ah, hoje, a hornet não tem documento, mano, por que, pra quem não sabe, minha hornet era vermelha, família, recentemente, eu fiz um vídeo modificando a hornet, eu troquei a cor da hornet, só que eu não tinha mudado ainda no documento, mano, a hornet tá azul, e no documento tá marcando vermelha, então, isso aí, é descaracterização de cor da moto, então, tô indo na oficina, vou colocar a hornet na BNW, e vou lá ver se eu consigo tirar a hornetão, mano, faz um dia, a hornetão foi presa, você tá doido, mano, e também aplicou multa, porque tava com escape, só o cano, né, deu ruim pra nós nessa vez, deu ruim, mas, nada demais, né, vamos lá pra seguir, tirando a hornetão de volta, né, pra nós voltar, causando uma quebrada, tô indo na oficina, né, vou colocar o retrovisor na BNW, né, pra nós chegar lá no Detran, vamos chegar sem retrovisor, né, os caras estão embaçando, né, vamos colocar o retrovisor de volta na robozão, né, um tempão que eu não boto o retrovisor na robozão, velho, até consumando o robozão, sem retrovisor, pedi pra vocês aqui, se for novo no canal, mano, se inscreva aí, beijão, e ativa o sininho, você não tá perdendo os próximos vídeos, você tá no canal mais diferenciado do YouTube, só o vídeozão pesado pra vocês, vídeo meio-dia, e vídeo sete horas da noite, resumindo, sai dois vídeos aqui, por dia no canal, vamos botar a meta aqui de 200 likes nesse vídeo, tá, carinho, deduzão, no like, chegando aqui na oficina, né, vamos colocar o retrovisor no robozão, velho, naquele modelo, pega a visão, coloquei o retrovisor no robozão, né, BNW equipado agora, agora vamos lá na, vamos ver se não consegue lá na polícia, né, ver se não consegue tirar nosso robozão, robozão não, ó, o ornetão, não é que o robozão não foi preso não, Deus livre, né, o robozão não foi preso não, tô andando mais pouco, mano, pouquíssimo mesmo com o robozão, que eu comprei o ornetão, você tá doido, o rolê diminuiu mais que no BNW, tô andando mais com o ornetão, né, pra quem não sabe a moto do meu sonho, mano, é a ornete, tá ligado, se você só não é com a XJ, mano, fé em Deus você comprar, comprar, realizar seu sonho, fé em Deus você consegue realizar seu sonho, nunca desista pra comer, ó, porra, atrás do seu sonho aí, você consegue, irmão, vai na fé, até me esqueci, tem que ficar a rua da delegacia, cara, né, nessa rua aqui não, tô perdidão pra caramba, hum, manjo muito nessa quebrada aqui, acho que a delegacia fica nessa rua aqui, se eu não engano, comer, ó, tem que ver, eu acabei me esquecendo aqui, mano, a delegacia fica aqui, ó, naquela delegacia aqui, ó, vamos achar um lugar pra nós estacionarem, ali tem um pátiozinho, ó, provavelmente o ornetão já tá ali no pátio, né, não sei se pode estacionar aqui, família, vou estacionar aqui mesmo, aí, não, aqui é em frente do portal, não quer dizer que ele muta a nós, né, vamos estacionar aqui do lado, ó, vamos estacionar o robozão aqui do lado, ó, vamos lá ver, né, o que vai dar, eu não consegue tirar o ornetão hoje, velho, fé em Deus, tô com fé em Deus, não consegue tirar o ornetão hoje, né, só dá demais do meu ornetão, aí nisso, mano, tem que mudar a cor do documento, né, colocar azul, porque tá vermelho no documento do ornetão, deixa o robozão aqui, né, e vamos lá na delegacia, ver se não consegue tirar nosso ornetão, eu não vou filmar lá, mano, tirar, porque ele lá é complicado pra gente filmar, né, vai embaçar, a gente tá filmando aqui, ok, ó, polícia, né, delegacia, vamos lá tirar o ornetão, né, que eu não volto com notícia pra vocês, e saí aqui da delegacia, saí até correndo logo, ó, vamos lá, mano, falou que tem que ir lá no, se quer ir no Detran, mano, arrumar o documento da cor da moto, pra depois vir aqui com o documento de novo da moto, né, tá vindo buscar o ornetão, velho, mas o ornetão tá com a delegacia, né, falou que tem que ir lá no Detran, pra tá trocando a cor da moto, né, mas vamos lá ver se não consegue esse documento, velho, vamos enrolar o carro, vamos lá no Detran, enrola o carro do Benizona, chama que chama, cachorro, só o grauzão chave, hein, só o grauzão chave, dei uma derrapada aqui, quase cair, velho, quase já vai puxando agora, hein, chama que chama, seus loucos, vamos pegar por aqui pela quebrada, já bem que não tem carro aqui hoje, né, tô apressado pra caramba, ó, o ornetão vai voltar daquele modelo, hein, ó, esse radar aqui só pra atrapalhar a nós, hein, radarzinho de 60, tá suave, tá suave, enrola o cabo do robôzão, hein, e aqui correndo no Detran, você nem fica o Detran aqui, mano, e aí vamos buscar já no grau, né, vamos lá pegar esse documento no grau, ó, daquele modelo, se eu já tinha feito aqui o documento do ornetão, só que demora um dia pra receber, velho, vamos lá, vamos lá, chega no Detran lá, eu volto pra vocês, voltando no Detran aqui, eu consegui pegar o documento, agora vamos lá buscar o ornetão, né, vamos lá buscar o ornetão daquele modelo, seus loucos, o ornetão vai sair daquele modelo, olha o cabo, hein, 130, hein, é, no corredor, é, no corredor pra nós, você tá doido, tem que fazer o contornozinhozinho aqui, ó, pegar essa rotatóriazinho aqui, a gente tem que ir pela quebrada, ó, eu vou pela quebrada mesmo, tem que ir pela quebrada pra suave, hein, o robôzão cantando limpo, invadir o mato mesmo, nós é doido mesmo, tá ligado, né, família, encostou na delicacia de novo, né, nós tá pegando o ornetão de volta, o ornetão vai voltar, hein, seu louco, aquele modelo, então, mano, vou colar lá, na polícia lá, quando eu tiver lá, já volto com o ornetão pra você, o ornetão tá de volta, a família, consegui tirar o ornetão, mano, o policial foi super de boa, deu documento da moto lá, ele ficava certo, não, que a moto tava vermelha, né, cortando vermelha no documento, e a moto tava azul, né, o policial foi super de boa, fiz até desculpa aí, falei, não, de boa, preciso de trabalho de vocês, o ornetão tá de volta, hein, mano, aquele modelo, agora tá com a cor oficial no documento, o ornetão agora tá azul, né, chave, né, chavão, vamos dar aquele religião chave aqui na quebrada, né, com o ornetão, vamos comemorar a volta do ornetão, aqui o orneto top, família, cê tá doido, mano, ele falou que é da multa sobre o status lá, mas nem falou nada da multa, né, eu acho que o policial não manda multa, mas não pra nós não, né, eu acho que não manda multa pra nós não, tomara que não manda, é, mano, se o policial falou com a gente de boa, o policial falou com o policial, tamo junto, hein, ó o grauzão, ó o radarzinho, ele sai acendo aqui, tem que ficar esperto nesse radar, vamos dar um rolozão aqui na quebrada, aquele piãozinho chave na quebrada, enrola o cabo do ornetão, né, vamos pegar por essa roazinha aqui, tá ligado, na quebrada, não é tudo maluquilo bem trajado, cê, chama que chama, hein, feitado, o ornetão, continua vindo aqui na quebrada, tá ligado não, não tá ligado não, o ornetão tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, ó, o orneto tá ali, né, assim, você tá doido, vamos botar um grauzão, aqui, já vai um neutro, neutro, com o lugar, neutro, chave, o ornetão, ó, primeira marcha, baixar aqui é perigoso, né, então, mano, só o seguinte, vou partir pra casa ali, se você tem um beijo no canal, já sabe, né, já falei demais no vídeo, se inscreva aí, ative o sino, tá comigo, e aí, vamos lá, vamos tocar da chave aqui, atenção, só para dar chave no ornetão, ó, o quebrão, vamos sair o grau, vamos mudar o quebrão desse tipo, e tenta puxar no grau, deve sair o grau assim, o quebrão, o quebrão não é o orneto, e chama-se o louco a porta e quebrar um chave da zona chave quebram de um reto que abandonar é muito complicado foi muito complicado né eu coloquei em casa no condomínio se tiver ninguém que manda um grau aqui um zerinho e prestar um zerinho aqui família rola o cabo do armetão e chama que chama 0 e 1 chave no armetão invertido se você quiser usar um like aí briga quando ouviu no canal e se inscreva aqui no sininho que está fazendo os próximos vídeos aqui no canal mais do que no canal do youtube fui a gamer daquele modelo falou valeu fui